Música Ai meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome, será que a Mun fez alguma coisa pra gente comer? Ai meu Deus, é difícil ficar pegando essas coisas aqui, demora muito pra pegar madeira Ô Mun! Basta, você viu uma cobra por aí? Ih, peraí, ela tá dentro de casa? Eu não sei, eu perdi Ai meu Deus do céu, peraí, calma, a gente vai encontrar elas Como é que eu perco uma cobra, meu Deus A Anaconda também tava aqui, cara Meu Deus, calma, calma, tá, o Guimão Cadê o Guimão também? Ah, o Guimão tá aqui, ó Oi Guimão, oi Biju, oi Gaxinim Tudo bem? Cobras comem coelhos, né? Ah, será que, ixi, não Não, 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 calma aí, peraí, o que? Cobras comem coelhos Ai meu pai, eu achei ela Achei! Tira ela daí, tira daí, ela tava olhando pro Guimão Guimão, vem pra cá, Guimão, você não pode ser Como é que eu tiro ela daqui? Calma que eu vou, eu vou, eu vou pegar ela aqui Vem cá, tem que, eu acho que pelo lado de fora aqui Vem pra cá pegar ela Achei! E aí, minha família aqui Quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui na nossa série muito especial, né? Nossa série que eu e a senhora Moon Case participamos, né Moon? E aí galera, a série especial aqui, uhuuu Não, não, Moon, faz alegre, a galera que é alegre Ae, boa Você tá bonita hoje, o que você fez no cabelo? Você viu que eu reparei? Eu reparei nesse cabelo, ó Tá vendo? Você viu, ó, tá mais arrumadinho, ó E esse, e esse ouvidinho de elfa aqui? É, sou um elfa, você não sabia, não? Sou um elfa, opa, opa Tá bom, beleza Bom, hoje a gente tem muita coisa pra fazer, né? Continuando aqui, galera A gente tem muitas e muitas coisas Para resolver, além de melhorar a nossa casa A gente sempre vai tentar melhorar a casa Pra sempre ter mais animalzinho feliz, né? Porque o nosso objetivo é esse É sempre trazer mais felicidade pros animaizinhos, né? Então, nossa, peraí Tava menor isso daqui, ou eu tô ficando louco? Não tava maior essa ponte? Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa, né? Eu tô ficando louco Bom, ó, eu vou falar os animaizinhos Que a gente vai conseguir talvez nesse episódio Na verdade, hoje talvez não, né? Porque a gente já tentou Ó, esses pandinhas aqui Na verdade tinha dois Ah não, eles tão aqui, ó Eles vão ter que vir pra gente, véi Porque eu... Mano, esses dois pandinhas Tão desde o começo da série aqui E eu não... Sentados Sempre... É, eles sempre tão de boa, assim Então, quando eu tiver É, quando eu conseguir pegar É... Pegar... Nossa, tem mais uma aqui São três Oh my god Que isso São três, são três Eita É uma fuinha Fuinha Nossa, vai matar a fuinha Nossa, ela dropa... Opa, ela dropa... Ela dropa... Couro Bom, bom pra caramba Beleza, bom A gente depois tenta conseguir pegar eles Mais pra frente Só que hoje Eu vi que lá na frente da nossa casa Deixa eu mostrar lá a nossa casa, amor Enquanto você tá pegando recurso aí pra gente Uhum, eu tô tipo dentro da caverna Tentando sair Faz isso É, eu já tentei fazer isso É difícil É muito difícil, cara É muito difícil eu conseguir Chegar perto de um... Sei lá, de uma caverna E... Faz essas coisas Tá, beleza Eu tô indo pra cá Porque aqui Na verdade era pra estar Os nossos golfinhos, né? O... O Luiz Luiz Consegui Oi Achou? Pode vir pra cá Eu tô aqui do outro lado Cadê o Luiz? Ih, caraca Bom, galera Ai, papai Ai, papai Achei uma das coisas que eu queria Bom, pessoal A gente tá tentando achar Ai, caraca A gente vai começar uma saga mais pra frente Só que um pouquinho mais pra frente Sobre os dragões Os dragões, não Os cavalos Porque tem cavalos de válido Os dragões iam falar Caramba, agora deu É Ai, meu Deus Ai, papai Sai Você matou uma vaca? Não Nunca matarei uma vaca Não, não mata uma vaca A vaca pra nós é sagrado A salomeia aqui, ó Oi, salomeia Essa aqui não é a salomeia Mas ela é quase Um elefante aqui do lado, ó Então, a real que eu acho que a gente vai Eu tô vendo aqui Quais são os animaizinhos Mais perto da gente Tem tigre Mas eu não sei se tigre pode ser Olha, tem um ursinho aqui Oi, urso Será que Sim, tigre pode ser sim É Todos são, né Todos são A gente vai ter um tigre Mas a gente precisa ter Tamanho, né Porque tigre gosta de correr Calê, calê Eu quero te dar uma coisa Ah, o que que é isso? O que que é isso? Um coração? É o meu Nossa, mas seu coração Tá meio verde, né É só arranquei ele, né Ai Eu não sei se isso foi bonitinho Ou foi um pouco estranho Porque o coração tá verde Geralmente o coração Ai, caraca Mata a pantera Mata A pantera é cor de rosa Tá meio atacando Ó, pra gente não mexer com a pantera A gente precisa do filho dela Que isso, a gente precisa de um filho da pantera? Ai, meu Deus Provoquei ele sem querer Não, mas vamos matar ele Que ele é perigoso ficar aqui Senão ele vai destruir a nossa casa Que isso Boa Aí, galera Então o que que a gente vai fazer no episódio de hoje? A gente quer conseguir pegar um elefante, né Porque o elefante é um dos animais mais bonitos desse mod Olha aqui, mano Isso é ele filhote? Olha esse Não, não Esse não é um filhote não Esse daqui já é um elefante Na verdade é um mamute, né Porque quando tem essas Né, essas Não é garras, né Que fala os ossos É mamute Não é mamute? É mamute, né Mas ele parece ser tão pequeno Ah, mas ele é bonitinho Vamos pegar eu e o olhinho dele, galera Eu quero ele Tá, como é que a gente faz pra pegar? Como é que tem amendoim pra gente pegar? Não, não Pra poder domesticar, se eu não me engano, é rato Não, não é rato, não O que que é pra domesticar ele? Você lembra? Bolo É bolo, é verdade Então a gente tem que fazer um bolo pra domesticar Esse querido mamute A gente vai precisar de cana de açúcar Leite e trigo É fácil É, então Cana de açúcar vai ser mais difícil Então hoje o nosso trabalho, galera É conseguir domesticar o mamute aqui Então a gente vai fazer o seguinte Vamos dar uma dormidinha Né, só pra dar aquela, né Só pra dar aquela clareada E aí no Amanhã a gente já começa a ir atrás de tudo Pra conseguir o nosso mamutinho Pra ele poder ficar em casa aqui Eu já tô tentando pensar um lugar onde ele vai ficar Aqui pra, né Coitado Ele tem que ter um lugar só pra ele Vai ter que construir um lugar pra ele É, então É, mais pra frente a gente vai trazer um novo participante aí Novo participante não Na verdade é um cara que vai ajudar a gente a construção Não vou falar nomes Você tá falando isso há 10 anos, sabia? Então, é porque ele A agenda dele é igual a sua, Mum É, é, pra ele gravar É dois anos Você Mas não posso Eu não vou falar o nome, né Eu não posso falar o nome Não posso falar Não, não A galera vai ter que colocar nos comentários Quem que é Eu não vou falar o nome É o Jeff Que isso, travou aqui Ai, papai Carrega Bom dia Bom dia Eu tava aqui olhando o sol Não, de novo, de novo Bom dia Ah, bom dia Eu tava aqui olhando o sol Bom dia Bom dia Tava aqui olhando o sol, Cauê Fala com mais amor e carinho Bom dia Tá bom, bom dia Bom, galera Hoje a gente tem muita coisa pra fazer, né Como eu falei A gente tem que fazer um bolo Pra fazer um bolo Eu nunca sei como é que faz um bolo Essa é a verdade A gente precisa de leite Nossa, eu escrevi bola De ovo Leite, ovo, trigo Tá, leite é fácil A gente consegue pegar da salomé O leitinho dela é um dos melhores do mundo Açúcar É cana de açúcar É o mais difícil é isso É a cana de açúcar A gente não tem não Isso vai ser complicado E ovo A gente vai ter que Ovo também vai ter que Vamos passar a cana de açúcar Vamos Deixa eu matar aqui Sai Ah, não Eu não tô fazendo nada Eu tô fascinado com você Ah, mas Eu me senti oprimido Desculpa Tá, vambora Vamos pra cá Qual direção? Direita ou esquerda? Ó, tem outro cavalo aqui Ó, mano Todos esses cavalos atacam, velho Mano, tudo ataca aqui É tudo mal aqui Vai, direita Eu devia fazer armadura Eu nunca fiz armadura aqui Eu tenho que ter armadura Pra não poder ficar Tomando tanto dano Não Acho que tá com metade da vida As pessoas boas As pessoas boas Sobrevivem a essas coisas Eu acho que daqui a pouco Vou ter que comer o seu coração Não tem como Por quê? Eu já tentei Nossa Ah, já tentou comer O seu coração Que você me deu Trairado Já Tá, beleza Dá uma comidinha aí Pra mim, por favor Eu não tenho Eu tava pegando Do chão aí Ah, mano Pô, você não pensa em mim Tá vendo? Se você enxerga Uma cana de açúcar Você me diz Não, se a gente chegar Com certeza Vou te dizer Aí, ó Ó aquelas plantinhas Essas plantinhas Que dão dano Essas plantinhas são péssimas É, então Galera, pra quem não conhece Essas plantinhas Dão dano pra caramba Então é horrível ela Mas tudo bem Bom, pessoal Lembra que se você gosta De Minecraft e família Por favor Não se esqueça Do gostei, hein, velho Deixa o gostei aí Porque ajuda pra caramba E a gente sempre curte Então deixa o tapão no gostei E vamos tentar chegar a 10 mil Gostei se a gente passar de 10 mil Eu e a Mon A gente vai Cortar o cabelo É só isso Eu não vou não Não falei nada Quem vai é você? Deixa eu cortar o cabelo, pô Você corta Você tá com o cabelo todo sujinho Mentira, tá bonito Meu cabelo é lindo Igual o co do cabrito Você tá com fome? Eu tô Ainda tô Não tô conseguindo Não, não mata os porquinhos Ai, você tá com fome Nossa, ela vai me matar daqui a pouco Agora você tá procurando Eu sou ogro Eu sou ogro Eu tô vendo Como sem Sem dó mesmo Sem dó Aqui, ó Achamos Cana de açúcar Ah, achou Boa Só que é real que a gente vai ter que pegar um pouco e guardar, hein Porque senão a gente não vai ter depois A gente replanta É Então aqui, ó Pronto, galera Cana de açúcar Ainda bem que a gente achou Aham Tem, opa Tem, tem minério aqui Deixa eu pegar, né Porque é sempre bom ter um minerinho O que tem? Eu acho que é ferro, se eu não me engano O que é isso? Ai, pronto Voltou Tá, deu uma travadinha Mas beleza, pessoal Conseguimos pegar nove canas de açúcares É assim que fala Nove canas de açúcares Tá certo? Nove canas de açúcares É, tá Ai Eita, desculpa Tá vendo? Você tá vendo o que eu passo, né, Brasil? Eu tento ser um amigo Pega aí Pega aí, é Pega aí, é Negócio pra plantar ela Ah, areia? Areia, areia Mas ela se planta em terra também Não Sim Quem te falou isso? Olha aí Bota do lado do mar Do cruzinho que é terra Pronto Vou plantar assim Aí o resto a gente faz o Que vai sobrar Deixa eu ver Ali é quem eu tô pensando? É o Luiz? Luiz Ei É o Luiz? É É a Luiz Oi, Luiz Olha, tem um elefante aqui Quem tá vindo ali? Tá Eu achei elefante aqui, Cacá Oi, Luiz Ah, como é que você tá, lindona? Cadê o Luiz? Tá bem? Tá bem, né, lindona? Depois eu vou lá visitar vocês Ah, tá ali, ó Não, o baixo tá ali Pera aí Minha cobra tá aqui? Eu não sei Mas eu sei que o elefante tá aqui Nossa, minha cobra tá aqui também É, depois eu trago ela lá pra casa de novo Caraca Bom, o bom que a Na verdade é só cobra, né Porque eu não coloquei baixo o nome Foi você Mas tudo bem Ah, eu escolhi Nossa, você achou minha cobra Do início do episódio, baixo Ah, então De fato, não Na verdade Não, não Pera aí Nossa, a gente tem muita cobra, galera Aqui O que acontece? A gente vai As cobras, elas vão subindo A gente vai deixando ela aqui dentro de casa Elas vão sumindo Do nada Mas tudo bem Beleza Eu vou fazendo aqui o que a gente vai precisar Eu vou precisar, então De pegar trigo A gente tem trigo? Não, vai ter que fazer trigo Ô, baixo Eu tenho um tigre escorpião atrás de mim Um tigre escorpião? Sim Ah, então não Calma, calma, calma Dá pra gente domesticar ele Na verdade, pra gente domesticar ele A gente tem que matar ele Desculpa Sério? É, porque Eu vou explicar Já explica Vou te ajudar Vou te ajudar a matar ele, então Mata ele Deve ser tão legal ter ele como animal de te matar Então Deixa eu ver Então, na verdade Eu acho que a gente A gente tem que Fazer ele dropar um ovo Que é o ovo dele E aí só com o ovo dele A gente pode domesticar Se Tem outro ali Vou matar aquele ali também É, então Se tiver o ovo dele Deixa eu cozinhar aqui Que aí a gente consegue Domesticá-lo Se não, a gente não consegue Precisa do ovo dele Precisa matar ele, infelizmente Vou matar ele de novo ali Mas é Uma boa causa, né, galera A gente vai ter Mais um animalzinho Tá, eu vou Cadê a minha inchada? Tá aqui Ele é forte Ele é forte, né Oi? Ele é meio forte, né? Ele é fortáceo Ele é muito bom Morri de novo Morreu? Eu já tô indo Qualquer coisa te ajudar aí Eu só tô terminando aqui De plantar Pegar o que já tá Nossa, tô com meio de vida Meu pai do céu Meio de vida Ai Eu só vou ir matando Esses bichos aqui agora Se eu quero domesticar Pronto Beleza Ó Nossa plantação Tá bonitaça aqui Tá Eu tenho que pegar depois O trigo que sobrar O trigo O trigo que sobrar Eu tenho que depois Dar pras vaquinhas Pra elas poderem se reproduzir E ter mais vaquinhas É sempre bom Tá, então vamos lá Eu vou fazendo aqui A parte de baixo O leite O leite é fácil O trigo é fácil Também eu vou precisar De três trigos Cana Eu vou precisar de Acho que duas Duas canas, né São duas canas O ovo Matei Peguei o ovo dele Então Três Pronto Ok Pegou o ovo dele Uhul Vem pra casa aí Vamos tentar depois chocar ele Tá bom Tá, enquanto isso Galera Eu acho que eu vou fazer tudo aqui Nossa, eu tinha cana aqui Eu tinha açúcar Ai papai Não Pera aí Eu acho que eu tinha pegado agora É Eu acho que eu peguei agora Não, bom Eu vou arrumar as coisas aqui Aí eu já volto Bora lá Tem até ovo Bom, vamos lá Só falta agora o leite E aí a gente já vai ter quase tudo pronto Ai Ô, ô Gostinino Sobe não, hein Safada Bom, vamos pegar o leitinho aqui Eu vou pegar da Salomé Que é a mãe Salomé Não, do Patati também Ixi, caraca Quem deixa aberto aqui Não é pra deixar aberto Senão a zoaquinha sai Olha a zoaquinha já foi pra lá Só safadas Elas já tão saindo tudo Que isso, mano Galera Depois a gente tem que arrumar de um jeitinho Pro Gostininho Ninguém sair mais, velho Porque tá todo mundo saindo Pois vai, pra frente eu arrumo Quando a gente chamar aquele Né Nosso amiguinho Que eu não posso falar o nome A gente vai arrumar tudo isso Porque o nosso amiguinho é bom de construção Não vou falar nomes Jess Ih, para Não, deixa a galera descobrir Não posso falar se é o Jess Fica aí nos comentários Não, vamos fazer a galera decidir Porque pode ser o Jess Pode ser o Spock A galera decide nos comentários Quem vocês querem Que apareça no episódio Comenta aí Que a gente vai curtir Pronto Fiz o bolo aqui Prontinho Ainda sobrou Bastante coisa Só que a gente vai ir Só amanhã de manhã, né Porque agora já tá Meia noite Vamos dormir Ok Tô indo Tô te esperando aqui em casa Eu tava atrás de você Você não me esperou não Vou dormir na sua cama hoje Ai Nossa Não vai não Tá, eu não tenho cama Ah tá, eu tenho sim Vou dormir do outro lado aqui Já que eu fiquei bravo Ah Tá, vai Aí Opa Bom dia Flor do dia Bom dia Cacau Nossa, olha só Que bonitinho Batendo aqui Ficou mais bonito Ah Fui eu fiz Ah Fui eu fiz Gostou? Eu quero muito chocar esse ovo aqui Dá licença Calma, calma Você já vai chocar Espera A gente tava se empurrando na porta Espera que agora eu quero Conseguir o nosso elefante Vamos lá, galera Vamos lá Que agora eu tenho o bolinho E eu já tenho até um nome pra dar pro elefante Galera Nossa, vai ser muito Ai, caraca Eu tô muito ansioso Mas eu não sei se esse elefante vai dar Não tem que ser o filhote Não Faz sim Confia Se não for esse Eu vou ficar muito triste Calma Vamos lá, galerinha Se não for esse Eu vou ficar muito triste Vai Aceita Não Ah, não É, eu acho que é o filhote É o filhote A gente vai ter que ir atrás de um filhote Que isso Tá, calma Lindão Toma aqui, ó Toma aqui Toma aqui Ei, ei Quer um bolo, ó É, é o filhote Calma aí Ele não comeu, não? Toma aí, ó Come Não Então vamos atrás de um filhote, mun Ele comeu Ah, não comeu, não Botei no chão Eita, pude E agora? Calma aí Como que eu posso pedir perdão? Porque a gente vai ter que fazer outro bolo Ah, não Vamos lá fazer outro A gente vai ter que procurar ele Vamos lá, né Ai, meu Deus Bom, galera Olha o que eu tô olhando ali Achamos Será que tem dois só? Acho que tem mais É do lado de casa, né? Eu acho que aquela É a mesma manada daquele ali Só que eu acho que o cara ficou Eu acho que aquele elefante tava sozinho Bom Capaz Deixa eu ver se tem mais aqui, ó Nossa, tem pra caramba Porque a gente tá pra domesticar Eles tão seguindo a mãe Essa é a mãe Tá, eu acho que daqui é um pequenininho Galera, eu fiz três bolos, tá? Pra ficar mais fácil Ainda a gente conseguiu pegar mais cana de açúcar lá E ficou mais de boa Deixa eu até guardar essas canas aqui É, depois eu pego Vê se ele consegue comer Vamos lá Vamos tentar dar pro pequenininho aqui Opa Ele comeu? Comeu? Que isso, tá comendo todos E aí, comeu todos? Comeu tudo e não domesticou? Não Peraí Precisa de mais? Não, peraí Ai, papai Precisa Eu não acredito E aí? Ah, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos pegar Nossa, velho Será que precisa do medalhão? Eu acho que tem que fazer o medalhão pra ele também Peraí, eu vou lá fazer o medalhão Vai lá Bom, galera Tô voltando pra lá, né? Já consegui fazer mais dois bolos e o medalhão Medalhão não é tão difícil fazer Só precisava de couro e... Precisa do medalhão mesmo? Não sei Eu fiz porque um dia a gente vai precisar Porque o medalhão é bom pra outras coisas Cara Ó, eu gastei quase todos Eu não tenho mais bolo Pra fazer Pra esse querido elefantinho Então Seja meu Eu te dei bolo Aê Obrigado, Brasil Uhul Aê Conseguimos Conseguimos, galera E o nome dele Pode ser o nome de Dumbo Não, não, não Nossa, pode ser Dumbo mesmo Mas eu tenho outro nome, galera Vai ser Manny Por que Manny? Ah, da Era do Gelo Quem conhece o Manny Conhece o Manny E eu sempre quis ter o Manny Não tem como O Manny é lindo Oi, Manny Caraca, ele deu uma crescidona Vem, Manny É, mas agora Como é que a gente vai pegar ele? Ah Aqui, ó Vem Vem, Manny Manny Ah, eu não queria tirar da mãe Ah, é uma triste, né Levar da mãe dele A gente podia tentar levar a mãe Será que é capaz pra domesticar ela também? Não dá, não Só dá pra domesticar o bebê só Eu tenho um bolo aqui ainda Eu vou testar Tenta dar bolo pra ela Não, ela não come bolo Vamos lá Peraí, deixa eu tentar Foi triste Deixa eu tentar Deixa eu tentar Oh, peraí Deixa eu tentar Nominar ela Não, não dá, não Mas dá pra puxar? Não, não dá também, não É, galera Infelizmente a gente não consegue Trazer a mãe junto Infelizmente Nossa, coitada É assim que funciona a natureza, galera Olha que coisa triste Nossa, eu tô muito triste De levar o Manny Mas, mano Mas saiba de uma coisa O Manny vai ficar muito feliz em casa A gente vai tratar Nossa Quer um pedaço de bolo, Camille? Eu tô com medo de levar ele Eu tô com dó agora Eu não tô querendo levar ele da mãe dele Tô mentindo mal Ó, Manny Ah Ai, galera O que que Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar levar a mãe dele junto Vamos tentar levar Porque aí qualquer coisa É mais fácil Então leva o Manny Quer um pedaço de bolo, Camille? Depois eu levo Ah, depois você fica Vem, Manny Vem pra casa Vem que a gente vai fazer você ficar muito feliz Aqui ninguém vai poder te machucar Ninguém Nenhum monstro vai poder te atacar Porque eu acho que eu tô vencendo bem também dele, né Eu não vou Eu vou dar tudo de melhor Pro Manny Então, Manny Vem pra cá Que você vai se sentir melhor em casa A gente vai te deixar Tem muita coisa bacana, Manny Você vai vencer Imagina eu dou um tapa nele agora Não Não dá o tapa do Manny Coitado, Manny Manny é lindo Tá, Manny Tem espaço pra ele Ah, sempre É igual o coração de mãe Sempre fica mais um Eu vou deixar ele do lado de fora também Porque Coitado Eu acho que ele não deve ficar Olha aí, ó Vem, Manny Ó, bota ele em uma roda na cerca É, então Mas eu não sei qual cerca Tem que ter uma cerca aqui Eu não tenho cerca Eu vou fazer uma cerca Pera aí Faz lá, faz lá Que aí Acho que tinha alguma coisa lá Manny Tudo bem, meu lindão? Olha que bonitão Nossa, olha que bonito Tá feliz? Tá feliz? Bom, Manny Seguinte A gente vai fazer uma família Pra dizer que mais pra frente Você tem uma mulher, né A gente pode tentar conseguir Olha Ali o outro maninho A boa que vai estar sua família por perto A gente Não queria te deixar aqui Mas a gente só vai te deixar Por causa que a gente quer o melhor pra você Tá, lindão? Eu sei, eu sei Não fica a cabeça baixa, não Tá feliz? Aqui, ó Tá bom Beleza A gente vai deixar do lar livre, hein Pra você poder ficar livre, hein Ó Beleza, Manny? Então é isso, galera O Manny O Manny está lindamente Oi Oi Olha pra minha mão Ah, não, 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 não Vamos fazer o seguinte A gente só vai botar esse ovo especial Se a galera deixar mais de 15 mil likes Beleza? Vamos fazer isso, combinado, Moon? Tudo bem Droga Ó, galera Então se você quiser ver o ovo mágico da Moon Deixa 15 mil likes que a gente vai fazer, hein Então pode deixar o gostei aí E comenta o que vocês acharam desse episódio Que foi muito maneiro A gente conseguiu o nosso primeiro elefantinho Foi muito legal Então se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Até o episódio de amanhã E falou Tchau